Bom dia, a CPI está numa encruzilhada, até agora não conseguiu nada e está fazendo o maior fiasco. Essa moça então, essa tal de doutora Luana, que foi considerada um feixe de luz pelo presidente da CPI, agora se revela uma impostora. O que o ministro da saúde vai ter que fazer é explicar por que a convidou. Não foi porque ela foi vetada, mas por que razões essa mulher foi convidada, já que não tinha nenhuma razão para ocupar um cargo tão importante. Bom, e outra questão da CPI é, imagina se aparece lá um depoente que começa a interrogar, ao contrário, o Omar Aziz sobre desvios da saúde em Manaus, o Renan Calheiros sobre os processos que ele responde no Supremo, o Otto Alencar sobre problemas no SUS, lá na Bahia, ia ser uma festa. Eu não sei como é que numa CPI, pessoas que deveriam estar no banco dos réus de uma CPI, é que são os interrogadores dos outros. É uma coisa incrível, é uma inversão de valores. Mas amanhã no Congresso Nacional temos algumas coisas importantes, como, por exemplo, essa tentativa de liberar o plantio da maconha, do cânhamo, da cannabis sativa, a pretexto de que o cannabidiol serve para doenças de convulsões em crianças, quando se sabe que não precisa plantar maconha para isso. Basta produzir sinteticamente em laboratório, como faz um laboratório de Toledo, no Paraná. Então, não há necessidade disso. É um golpe. É um golpe para enfraquecer a família brasileira. Assim como houve o golpe do ópio na Ásia, para enfraquecer os chineses, principalmente, quando as nações colonialistas e imperialistas ocidentais tentavam enfraquecer a Ásia. É assim que estão tentando fazer agora com a gente sobre essa história de maconha. Também é preciso a gente ficar muito atento ao que está acontecendo lá na CPI, porque eles estão esquecendo do Brasil. Eles estão fazendo uma festa lá dentro. Está mais para circo. Está ridículo, está hipócrita, mas o Brasil real é mais vigoroso que isso. O Brasil real já isolou a CPI. Eu estou vendo aqui nas análises do mercado do mundo financeiro, do mundo de mercado de capitais, que a CPI não conta mais nada. O que conta são 130 pontos na Bovespa, o que conta são previsões de mais de 5% de crescimento do PIB, o que conta é o vigor da economia brasileira, no momento desse, que está surpreendendo o mundo. É que alguns ficam na bolha e aqueles que ficam na bolha certamente não vão se queixar de terem sido surpreendidos porque definharam e estão cada vez mais diminuindo a sua clientela, o seu faturamento. E a outra questão é essa Copa América. A gente vê aí o torneio de tênis de Roland Garros, que está com público. A gente viu outro dia as arquibancadas absolutamente lotadas das 500 milhas de Indianápolis, com público recordista. E aqui no Brasil a gente está discutindo, tendo o campeonato brasileiro, está discutindo Copa América sem público. É uma coisa assim, não é apenas hipócrita, é ridícula, é ridículo esse tipo de posição. E quem adota esse tipo de posição vai se desgastando. As pessoas olham para esse tipo de posições e acham graça, porque desdenham já, não dão a mínima credibilidade. É como se fossem algumas crianças manhosas fazendo mimimi porque não ganharam o patrocínio ou alguma coisa assim. Então, só para alertar vocês no país que já está com dólar a 5, a bolsa a 130, e uma CPI já deixada de lado, e só para alertar por fim, está chegando no Senado a medida provisória da privatização da Eletrobras com jabuti lá da Câmara. Jabuti é quando tem alguma coisa na árvore e como o jabuti não sobe em árvore é porque alguém botou lá. Está lá usinas termoelétricas, movidas a gás, não sei o quê. Tem gente querendo pegar carona numa medida provisória que facilita a vida do consumidor brasileiro, que é muito sensata e estão querendo tirar vantagem disso. Vamos ficar de olho e não vamos deixar passar isso no Senado. Vamos tirar o jabuti do galho. De Brasília, Alexandre Garcia.